Margarete! Laís! Agora tem a Laís! Natália! Juan! Juan é perigoso, ele sabe muito! E o Tele? O Juan fica exigindo que eu esteja sempre atento ali porque ele vem assim mas e no... aí eu vou... Que isso? Era o Michael? E tem o Tele também! O Tele é o poeta! Pode falar então? Ah, pode! A gente fala sem perceber, porra! All right! I'm a British! All right, let's go! I'm a Huss! Você cria com dedicação uma filha, rapaz! Olha o que ela fez com o livro! Olha o que ela fez! Poxa, gente, ué! Tô marcando! Eu nem lembro o que eu marquei, depois eu vou ler o que eu marquei! Isso é muito... muito fake isso! Muito fake! Pera! Avião! Passou, passou um avião E nele tava escrito Que o Palmeiras não é bem mundial Passou! Não rimou, mas eu zoei! A gente tá falando grego Grego, tá? É Narqueiro Logos Então sabe isso também Tá Action! Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Mais uma sexta-feira Sexta-feira 13 Perigoso! Sexta-feira 13 Que esse vídeo tá ao ar Olha só Sabe O que significa uma sexta-feira 13? Você sabe? Hum É que no dia seguinte É um sábado 14 Beleza, tem que parar com isso Ah Deixa eu contar uma historinha sua da infância Oh, shit! É, a Bruna Olha lá o que você vai falar Aqui é uma história que envolve matemática E moral Tá? Porque Matematicamente Ela estava corretíssima Agora moralmente Errada Por quê? Vamos lá Do que você vai falar? Ela gosta muito De brigadeirão Ah Apaixonada por brigadeirão Ah Ela quando pequena, né? E como até hoje Gosta de brigadeirão Aí a mãe dela fazia o brigadeirão A gente morava no Recife Era um condomínio lá fechado Que tinha um playground lá embaixo Aí ela descia pra brincar Quando ela subia Ela dizia assim Ih, tem brigadeirão É festa, é festa Alegria, é alegria Vamos rir, vamos rir O melhor dia de todos os dias Tem brigadeirão Beleza Era o evento A bichinha lá Gisele, a mãe Deixava o brigadeirão Na geladeira Com uma pazinha lá de metal Né? Beleza Descia pra brincar Tá brincando De repente Fluxo Fluxo Joyciano Ih, tem brigadeirão Aí ela parava tudo Subia A gente ia lá no quarto Vendo televisão E só vinha assim A gente ali era abrindo É Metalzinho Pim E descia de novo pra brincar Por que eu não reparava disso? Descia pra brincar Vai lá brincando, brincando Pum De repente Tem brigadeirão Mesma coisa A gente ia lá no quarto Vindo É demais Geladeira Fazinha Eu achando que tava conseguindo Esconder de todo mundo, né? Aí eu falo assim Gisele, é melhor a gente ir lá Comer alguma coisa Antes que acabe Né? Ali ela na geladeira Abria Tinha um tamanho Que só tinha mais dois pedaços No máximo Aí eu chegava Pim Um pra mim Pim Um pra Gisele Acabou, né? Voltava a criatura A criatura voltava Abria Ela Meu Deus Oh, meu Deus O brigadeirão Quem acabou com o brigadeirão? Pai Vocês acabaram com o brigadeirão Matematicamente estava correta Certíssima Se tem dez Se tem dez Eu e Gisele comemos os dois últimos Nós acabamos Mas moralmente é fábio Porque ela tinha comido já outros pedaços Só tinha dois Nada mais justo que esses dois últimos sejam nossos Eu Então é essa aí É a Bruna que vocês amam Esse demônio Demônio do brigadeirão Contos da infância de Bruna Um ícone injustiçado Contada por seu pai Não Não Tanto que eu exploro você Que eu sou totalitária Não sei o que Ah, você viola? É, eu coloquei lá no Telegram Eu falei Eu falei Você tem um cantinho espremido na sexta-feira E eu tenho um cantinho espremido no domingo Então um dia pra você Um dia pra mim Oh, meu Deus Que terrível Bom, gente No vídeo de hoje A gente vai fazer um bate-papo Vamos conversar aqui Sobre os livros Que a gente está lendo no momento Os livros que eu trouxe aqui hoje São Demian Do Herman Hesse E também os livros de contos Do Ítalo Calvino Um general Na biblioteca São esses dois que eu vou discutir hoje Contar pra vocês o que eu estou achando E o que você trouxe Eu trouxe essa edição Dos contos de Machado Mas vamos falar sobre A Igreja do Diabo Isso Conto famoso Este senhor Fernando Pessoa Português De Portugal O livro do Desassossego Do Desassossego Pra mim O melhor livro do Pessoa Porque a gente está sempre lendo alguma coisa A gente não tem ali Hoje Eu também me reconheço assim Uma pessoa que não tem Um número fixo de leituras Que a gente está fazendo Então a gente está lendo Qualquer coisa O tempo todo A gente está lendo oito De repente A gente pega mais dois ali Do nada Sabe? Então é pra sempre É uma leitura Eterna Eu vou falar primeiro Um que eu gostei Que eu estou lendo agora Depois ele fala o dele Você lembra dessa edição Que era a sua? Sim Essa foi a edição Que eu li A Igreja do Diabo Não é que era minha Ela continua sendo minha Não, você já está Não é porque você rouba uma coisa Que aquele O cara Não Foi roubado Então não é mais meu Você cria com dedicação Uma filha Rapaz Não Olha o que ela fez com o livro O que eu fiz? Olha o que ela fez Poxa gente Estou marcando Eu nem lembro o que eu marquei Depois eu vou ler Eu marquei Isso é muito Muito fake Muito adolescente Muito fake Não é fake não Cara Isso aqui está sendo vendido Imagina Imagina se nós conseguíssemos Entrar numa máquina No DeLorean E voltássemos Para os dias de Machado de Assis No Rio de Janeiro Lá no Rio de Janeiro Mas aí é diferente E chega assim Machadão aqui Machadão aqui Vocês sabem que Machado de Assis Era um nojo de pessoa Vocês sabem disso Cri-cri Arrogante Cri-cri Não à toa Ele recebeu o cognônimo Cognônimo de Bruxo do Cosme Velho Quem não conhece o Rio Cosme Velho é um bairro Onde ele chegou a morar Então era o bruxo do Cosme Velho Um arrogante É o nítico brasileiro Mas o nosso maior escritor Sem nenhuma dúvida Ninguém escreveu como Machado E ninguém escreve como Machado Vamos começar essa bodega O primeiro livro que eu vou falar então É um general da biblioteca Que eu estou lendo São livros de contos Do Italo Calvino E só para lembrar Dia 15 de outubro Ele faria 100 anos Então tem várias edições do Italo aí Que a companhia está fazendo relançamento Com novas capas Comemorando os 100 anos desse autor Que é uma coisa que eu não sabia Ele na verdade nasceu em Cuba Ele de pais italianos Nasceu em Cuba Mas foi bem pequenininho Para a Itália Então ele é um autor italiano Esse livro Na verdade é uma reunião de contos Desde a época da guerra Ali em 1953 Até o fim dos anos 80 E quem reuniu foi sua esposa Esther Calvino E uma coisa que eu achei engraçado Nesse livro É que o título original dele Italiano Ele é o título de um outro conto E aqui a companhia Optou um outro conto Também aleatório Chamando de um general na biblioteca Deixa eu falar meu italiano aqui Horroroso Que é o Prima Che tu Dica Pronto Peraí Cadê? Me mostra Aqui Agora o problema não vai ser a leitura Vai ser a luz Ah tá Prima Que tu Ah é que Aqui é o que? É um D? Dica Tu Dica Ah tá Prima Que tu Dica Pronto Eu sempre falo che Che Ah pode De repente também pode ser che Não sei Aí você fala assim Eu sou de outra região da Itália É verdade Tem o Adriano Que é o Salve Adriano Que sempre comenta aí E ele sabe italiano Então você me corrija Então procura aí o Salve Adriano Salve Adriano Esse aqui na verdade é o nome Que seria Antes de você dizer Alô Esse pronto é de alô Ah tá É o pronto 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 É Que é um dos últimos contos dele aqui Mas a companhia Bom giorno Principessa É do A Vida é Bela O que eu ia comentar É que um dos contos aqui Que eu mais gostei Que é dos ladrões Esse é um conto bem curtinho mesmo Mas a Tem bem a calhar ladrões né Hã? Tem bem a calhar ladrões né Sim 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 Tem bem a calhar com o início do vídeo né Do vídeo Você falando que roubou É verdade né Nossa Vai ladra Fala Foi tudo Os ladrões aí Dos seus Não Eu acho que não é ladrão Dos seus compingas Não Eu acho que só foi um esquecimento O esquecimento acontece A ovelha negra Que é o nome do conto Que é no caso Um país Que só existem ladrões Só que eles vivem muito bem Porque esses ladrões Eles vivem numa troca Não Parou É uma piada pronta Não Não Eles vivem num país Só de ladrões Eles são ladrões Só que na verdade No fundo Eles não seriam exatamente ladrões É uma troca Eles estão fazendo uma troca Ali De roubos Só que a gente entende Como roubo Ali Então eles vão lá Entram na casa da pessoa Peguem tudo mais Só que eles sabem Que uma outra pessoa Tá fazendo isso na casa dele Então eles usam A gente entende como roubo Beleza Então eles seguem a vida Normalmente assim Só que um dia Um estrangeiro Chega no país E é um cara honesto Então ele não acredita em roubo Não quer fazer isso E não faz isso Até o final da história Só que a casa dele Ele é roubada Obviamente Pro cara que tem que roubar Só que ele Por ser honesto Ele não rouba a casa Do outro Então o cara Que ele não rouba a casa Ele acha até estranho Ele chega lá e fala Pô não tem nada roubado aqui Então ele vai ser sempre rico Porque ele nunca tem a casa saqueada Porque o cara honesto Não vai roubar E o outro cara Que também não foi roubado Pelo outro Porque ficou rico Ele também para De roubar Certo? Pela lógica Ele vai continuar Ficar sempre mais rico Acaba que no final das contas As pessoas ali Que viviam numa paz De roubos De trocas Numa igualdade ali Virou desigualdade Porque o pessoal lá Que estava precisando Roubar a casa do honesto Não conseguiu Porque a casa do honesto Já foi toda saqueada Ele por ser pobre Não tinha nada mais na casa Para ser roubado Por outras pessoas Então as outras pessoas Que não conseguiam roubar A casa dele Ou casa de outros Foram ficando cada vez Mais pobres E os outros Foram ficando cada vez Mais ricos Sabe? É muito interessante Eu gostei muito Desse conto De verdade Você achou semelhança Nesse conto Com o diabo Né? A igreja do diabo Mas Com certeza Uma já se inscreveu Eu já tinha te falado isso? Você tinha A gente já tinha conversado Sobre esse conto Você não deve ter lembrado Eu já tinha conversado Mas foi um dos contos Mais legais assim Que eu li Eu estou bem no início ainda Porque eu não estou com pressa De terminar esse livro Estou lendo os contos ali No caso Estou pegando aleatoriamente Os contos Acaba que o homem honesto Ele morre Porque ele ficou cada vez Mais pobre E outra coisa Também engraçada É que os mais ricos Que ficaram mais ricos Eles decidiram então Começar a pagar Os ladrões Né? Mais pobres De roubar pra eles Então eles ficavam Cada vez mais ricos Aí houve aí Né? A desigualdade Mas enfim O que a gente conhece hoje É o que eu queria falar Do meu Vamos lá Senhor Rodileia Senhor meu pai Tá, vamos pegar esse gancho aí Como é que é? Um general na biblioteca Não O nome do conto é Ovelha Negra Ah, é Ovelha Negra Recentemente Discutimos lá No grupo do Telegram Senhor meu pai livros Não é isso? Senhor meu pai livros É A discussão ficou só Entre mim e a Natália Mas está lá Pra quem quiser Também Acrescentar alguma coisa Yes Então A Igreja do Diabo Pra mim É o melhor conto Que eu já li Do Machado de Assis Não vou dizer que É o melhor conto de todos Porque eu não li todos Né? Mas dos que você leu Dos que eu li Pra mim é o melhor E o que que é A Igreja do Diabo? O Diabo Um belo dia Se sente entediado Pode falar pra lá então Ah, pode A gente fala sem perceber Porra A Igreja de Deus Na Terra Próspera A porção de fiéis Sempre daquele mesmo jeito Tal Aquela hierarquia Bem definida De padres Bispos Mas o Diabo É astuto O Diabo É astuto Ele é sagaz Ele percebe Ele percebe muito bem Que na Igreja de Deus Existe muita hipocrisia Tem uma turma Não é uma turma Não é atriz Uma turma É uma filma Uma piada Uma grande turma Na Igreja Poeira Que tá ali na Igreja Mas ao mesmo tempo Como se dizia No tempo de Igreja Bruno Que falava do Cristão Raimundo Um pé na Igreja Um pé no mundo Nossa Senhora Lembrança de juvenis Havia muita hipocrisia Aquele cara ali no templo Aquele momento ali De ritual sagrado O Diabo chega e resolve Vou fazer um desafio a Deus Eu comparei nesse momento Lá com o livro de Jó O famoso livro de Jó Que o Diabo também vai até Deus Pra fazer-lhe um desafio Uma postinha E certamente Machado de Assis Como você sabe que Todo bom leitor Todo bom escritor Tem que conhecer As escrituras sagradas Porque tudo começou ali Se você ler o livro de Jó Você vai perceber Que Há muito tempo Na Antiguidade Pra alguns Especialistas Na Bíblia Hebraica O livro de Jó É o livro mais antigo Da Bíblia Hebraica E esse cara Que escreveu Esse livro Tu vê a construção Da história É inigualável Eu tô falando de um homem Da Antiguidade É foda Entendeu O Diabo vai até Deus E lança esse desafio Olha só Eu vou criar A minha igreja É muito legal O diálogo dele Com Deus Que no conto É a parte do Entre Deus e o Diabo Imagina um ser Imortal Que está desde sempre Com Deus Entendeu Intimamente com Deus Tô falando que Na figura Fantástica Pelo amor de Deus É ficção É ficção Pelo amor de Deus O Diabo percebe Que pra você fazer parte Da igreja de Deus Há um preço Muito elevado Há uma exigência De virtude Muito elevada Chega e fala Não tarda muito Pisa de campo E vê assim Pô Pessoal aqui Tá vendendo Muito caro as coisas Eu vou colocar Um negocinho aqui Mais em conta E vou atrair A turma Porque A turma Elas gostam De frequentar Esses lugares Mas não tem Muitas virtudes Né Pra se manter Naquele lugar Tem uma igreja Aqui do lado Ou tem uma lojinha Aqui nova E as virtudes Não são tão altas Então Deus Aceita o desafio Assim O amor próprio Gosta de ouvir O aplauso Dos mestres Essa necessidade Do Diabo Bruno De ter que chegar O Satã Lá de Jó Ele também vai até Deus Ele tem uma necessidade De chegar até Deus Olha só Ele faz sem pensar Né Que ele teme a Deus também Sem pensar Eu acho que ele Ele teme a Deus Porque a gente tem Aquela história Do Lúcifer Que era um anjo Você vai partir disso Ou não? Não Não Claro Se fala do Diabo O Diabo é uma figura Mitológica Isso Então tem que falar do mito Que é o anjo caído Sim Né Então Eu acho que Talvez Como você falou dos psicólogos Talvez ele tenha Esse conflito Da questão De querer também Ser um Deus Mas ele sabe que Deus é maior do que ele Ele não consegue fazer As coisas que Deus faz Mas a minha intenção Era transpor isso Para a vida humana Entendeu? Claro Claro Pegar o Diabo Dá para fazer isso mesmo Sim O Diabo Simbolizando A humanidade Sim Desafio lançado Desafio aceito E vai o Diabo Colocar em prática O Diabo fala assim Para Deus As virtudes celestiais Pecaminosa Que é vício Eu vou chamar de virtude E se o vício Atrai mais Do que as virtudes Logo As pessoas Vão praticar Com mais facilidade Ou seja O preço É mais Em conta Vai ser muito mais fácil Você praticar os vícios Que já é Você já é seduzido E já faz com mais facilidade E esses vícios Não serão chamados de vícios Serão chamados de Virtudes Muito bem Ele vai e faz isso E tem Sucesso Obviamente Né Sim Poxa Quer dizer Que ali pode mentir E mentir uma virtude Sim filho A tua perspectiva Que estava Equivocada Então Venha para a nossa igreja E tem Diminuído o dízimo também Tudo vai Vai também ser De uma ótica Na ótica dele É uma virtude Basta você Você ter fé naquilo ali Acreditar nele E vai O diabo empreende A sua igreja Ele cria a sua igreja A sua empresa E atrai A sua empresa E atrai gente pra caramba Da igreja concorrente A igreja de Deus Ele tem uma prosperidade ali Imediata E o negócio vai E ele fica cheio Né Gozando aquela glória Mas o que acontece Ao longo Da sua igreja Né Da criação E vai chegando mais gente Mais gente O que era vício Virou virtude Uma igreja maravilhosa Aquela pessoa Que fazia caridade Agora não faz mais caridade Muito pelo contrário Se tornou extremamente egoísta Porque ela Às vezes até a pessoa Que sente aquela pressão De ter que fazer aquilo Né Ai preciso fazer aquilo Ai nossa É libertador Lembrou aí do teu conto Da ovelha negra Né Do sujeito Que aparece um ser honesto Exatamente No meio de desonesto É ao contrário Só o que aconteceu O diabo Começou a perceber Que alguns de seus Fieis Começaram a pecar As pessoas É muito bom Começaram a buscar Fazer caridade É Serem mais altruístas Mas de uma maneira escondida Da mesma forma Que eles faziam Quando estavam Na igreja de Deus Mas com relação ao pecado Eles eram bons Ali nas virtudes Mas de vez em quando Cometiam pecado Né Dava uma quedinha ali E tal E no No diabo Como o vício Virou virtude Eles começaram a buscar As virtudes antigas Eles sentiam necessidade Então o cara Que só roubava Ele começou a De repente pegar O roubo dele E entregar Para uma pessoa necessitada Tem um caso Que o diabo conta Que ele fala assim Poxa O meu maior discípulo Cara demais Cara demais Eu peguei ele Cara Indo a mesquita Eu não acredito Peguei no flagra Não para Olha só Eu vim aqui roubar o cavalo De novo Ah sim Aí poxa Mas ele estava me enganando Ele realmente roubou o cavalo Mas pegou o cavalo E deu com pó Que no final das contas O seu empreendimento falhou Toxa vida Aí ele vai E reconhece A sua A sua derrota Vai até Deus Aí no final Deus fala assim para ele Que queres tu Meu pobre diabo As capas de algodão Tem agora Franjas de seda Ah por quê? Porque o diabo falou que Puxando as franjas de algodão Traria as virtudes E em seguida viriam A seda pura Então Deus Ironiza né As capas de algodão Tem agora Franjas de seda Ou seja Inverteu Aquilo que você falava Que era seda Virou as franjas Exatamente E aquilo que você chamava De algodão Na minha situação Se tornou Toda capa Como as de veludo Tiveram franjas de algodão Queres tu É a eterna Contradição humana Até falei com a Natália Um resumo que eu daria assim Nessa conversa final De Deus e o diabo Entre mim Deus E você diabo Existe algo Muito mais poderoso E ingovernável A contradição humana O grande conto De Machado de Assis Talvez nem A igreja do diabo Que pra mim Eu leio Releio E sempre descubro Algo mais Alguma coisinha ali escondida A Natália trouxe A questão das franjas Não Mas eu ia falar Alguma coisa aí Então fala Ah é Eu ia falar Não ia perguntar Você teve adaptação Desse conto Não procurei Podia ter Poxa Ia ser uma Um curtinha All right I'm a British All right Let's go I'm a house I'm a British From downtown A cup of tea Wanted Okay All right Isso mais um milhão Você vai Qualquer lugar Eu acho que você Vai gostar desse livro Porque Principalmente porque A gente tá lidando Com um cara aí Que é um alemão E que lia isso também Ficou doido Mentira Tô falando um pouquinho Rápido assim Eu tinha comentado Sobre ele Em algum vídeo Lá do Instagram Que ele foi Um livreiro Ele foi um livreiro Como eu Também E que se apaixonou Pelos livros Nesse trabalho A personagem Tá falando Não Herman Haas Foi um livreiro Muito do que você Vai ver aqui também No personagem No Sinclair Você também vai ver No Herman Haas Porque os seus livros Eram autobiográficos Trazia muito das suas memórias Que ele colocava Na personalidade Dos personagens Então aqui a gente tem A infância e juventude Do Sinclair Pode pegar características Do Herman Haas aqui Porque é um personagem E também Herman Haas Que teve uma educação Religiosa Extremamente pesada Muito, muito pesada Mas enfim Tá falando dele Herman Haas trabalhou E hoje é um museu Um museu E todo mundo vai lá visitar Tem lá os Muitos livros Antigos Raros, né E ele sempre Ali Tanto como livreiro Mas ele quase não tinha Muito tempo também Pra sair Ele nem gostava muito disso Ele gostava de ficar Na livraria Além de trabalhar E lendo os livros Até outras historinhas Também polêmica A respeito do Herman Haas Aí Que eu fiquei Meu Deus Opa, conta Curiosidades literárias O Herman Haas Ele casou com uma mulher Que ficou maluca Ela teve problemas sérios Na cabeça mesmo Na mente E ela foi até Pra hospício e tudo Ele teve filhos Acho que ele teve dois Três filhos Acho que foi uns três filhos Não, tô perguntando pra mim mesmo Acho que ele teve uns três filhos Então eu vou sair, né Não Não cabe três pessoas aqui Acho que ele teve três filhos E Ele não tinha condições De cuidar do filho dele E ele foi embora Ele foi embora Ele deixou a mulher no hospício E Os filhos estavam sendo Empecílio pro trabalho dele É o que ele falava Que ele falou em carta Eu preciso trabalhar Eu entendo E eu preciso escrever meus livros Tanto que Um foi adotado Por uma outra família qualquer Outro ficou Acho que com parede Também Tios Mas um dos filhos dele Que morreu recentemente Viveu bastante tempo Ele tem ali uma adoração Teve uma adoração muito grande Pelo pai Chegou assim Reencontrar com o pai Depois de muito tempo Mas ele simplesmente Foi embora Não tem uma vida pra seguir Um trabalho pra fazer Nessa vida E não posso E não posso E não posso Então assim A gente não sabe Exatamente de tudo A gente não sabe Se o Ramay sofreu Com isso ou não Bota o pica-pau aí Passando Não dá pra saber Exatamente tudo Sabe Eu sei que tem coisas Que a gente não vai gostar Com isso aqui Nada a ver que o cara fez Ou já falei também Das histórias do Charles Dickens O que ele fez Eu acho que até consideraria Pior do que o Herman Hesse Do que ele falou Do que ele falou da esposa dele Tentando colocá-la Esse aí ele tentou Colocá-la no hospício Só que ela não era maluca Ele tentou colocar Ela entrou em contato Com um psicólogo Um amigo psicólogo Aí ela queria contar A história dela Ó Eu descobri que meu marido Me traiu Só que ele é Um cara famosíssimo É uma estrela Hoje seria um grande Uma grande celebridade Ele era uma celebridade Na época Ninguém soube muito Da versão dela ali Foi depois de muito tempo Com cartas E ela morreu Sem contar a história dela Então acho que isso aí Já é bem pior Do que a situação desse cara aqui E também deixou os filhos No orfanato O Rousseau Pra não atrapalhar Sua Então E aí E aí Como é que faz Enfim Vamos para o Demi O que importa aqui São os livros O Demi então É a infância e juventude Do Sinclair Desse menino então Que tem Uma educação religiosa Muito pesada E aquilo também Um pouquinho Que a gente já falou De Nietzsche Sobre esse mundo ideal Que os pais Criaram Para ele De o que é bom O que você pode fazer E o que é errado Que você não pode fazer Um parênteses Interessante Que você falou agora Porque tem uma passagem lá Se não me engano Em provérbios Tem um dito Muito famoso Que muita gente gosta de usar Ensina Ensina A criança No caminho Correto Que ela não se desviará No original Significa o seguinte Que os pais Eles tem que olhar Para o mundo futuro Em que seus filhos Viverão E não mais eles Então você tem Um filho Criança Então você Projeta o mundo De 10 15 anos A frente Entendeu E você vai ver Como é que será Esse mundo Você prepara O seu filho Para viver Nesse mundo Que ainda não existe Está lá na frente Mas você consegue Fazer ali uma projeção De como ele está ficando O religioso Usa muito Para dizer o seguinte Você deve ensinar Essa criança A pensar igual Os antigos pensavam Sobre virtude Sobre virtude Sobre Deus Sobre tudo isso Sobre como viver Em sociedade Casamento Tudo E eles usam a bíblia Para fazer o que fizer Com o Herman Hesse E com essa personagem De Entendeu É Interessante Ele vai se envolver Com um garoto Que é um garoto Mais pobre Ele mais simples E que faz bullying Com várias crianças E vai acabar Se deparando Com o pequeno Sinclair Tão inocente Nesse mundo E o Sinclair Para querer ficar de boa Com esse cara Que faz bullying E tudo mais Ele cria uma história De que ele foi Na casa de fulano E roubou Mais maçãs De sua árvore Tipo Olha só Como eu sou rebelde Cara Eu vou ver Eu também sou mal Sabe Só que depois Ele se arrependeu De ter feito isso Ele disse Não, eu não posso ser assim Estar dentro daquela educação Cara, você não pode mentir Olha o que você fez Você mentiu Que você pode ser um ladrão Como assim Só que ele queria ficar de boa Com o Cromer Cromer é o nome do menino Que estava fazendo bullying Com ele Ele falou Ah, legal Isso é legal Não sei o que Então fica comigo E tal Só que o Cromer Ele queria ganhar algo Com isso Ele pensou Numa ideia Que você fica muitas vezes ali em dúvida Se é verdade Isso ou mentira Ele vira pro Cromer E fala Olha Eu fui lá E vi A árvore que você falou Que você roubou as maçãs Eu bem que poderia falar Com o fulano De que você roubou as maçãs Só que é mentira Ele não fez isso Ele só contou pra tirar onda Contar a vantagem E ele ficou desesperado E agora o que eu faço? Eu falo que é mentira E eu viro o bobão de novo Que ele vai fazer bullying E fica pior O pequeno Sinclair Aflito Aqui Considerando Esse Cromer Um demônio da vida dele O pecado Oh minha querida mãezinha Meu querido paizinho Que sempre me ensinaram as coisas Ele não conseguia se sentir bem Na própria casa Nem me castiga É E ele se conseguia É Pois é Ele se sentia mal Até da mãe do lado Dar um beijo de boa noite Eu sou um pecador Eu sou impuro Como ela pode me beijar Eu sou impuro É muito legal Chega assim na comédia É então Mas Da inocência dele né Sim Mas ele fica então Dependente dele Mas ele vai conhecer um cara Chamado Max Demian Um cara né Um rapazinho também Como ele Que estuda com ele Que é o Max Demian Que eu cheguei aí Numa parte Que a gente Eu estou ainda conhecendo A natureza Desse personagem Mas é um cara Que vai ajudar O nosso personagem Sinclair Porque ele vai descobrir Que esse Cromer Está o tempo todo Ali em cima dele E da noite para o dia Ele sente que o Cromer sumiu O Cromer não está mais ali Importunando ele Mas aí vem a confusão Porque o Demian aqui Na verdade Quem é esse Demian? Quem é esse Max Demian? Que foi por causa dele Que o Cromer Não mais importuna O nosso personagem Sinclair Eu parei aí Então eu tenho que continuar Para entender A natureza desse personagem Mas é muito interessante Porque Eu falei Tá Dá para fazer várias pontes O que ele fez com esse menino Saberemos nos próximos episódios Nos próximos episódios Mas o tempo todo também O Demian O que está contando O Demian? O Sinclair Está contando a sua história Ele já está adulto O Sinclair é o narrador É o narrador Narrador personagem Ele já está adulto aqui Então ele está contando As suas memórias E ele conta muitas vezes Que ele foi muito ingrato Que ele acha que não foi Muito justo com o Demian Então ele guarda algumas mágoas Do que ele poderia Que ele poderia ter feito O Sinclair agora já é um adulto Contando a sua história Isso Lembrando da infância A fala da juventude E eu estou na infância ainda Né E é muito legal Tem várias histórias Que as conversas dele com o Demian É muito legal Porque o Demian é um menino diferente Para a questão religiosa Ele é muito questionador O espírito livre É Entendeu Tem muitas conversas dele Sobre Caim e Abel Será que Caim era realmente ruim? Sabe Leiam Demian Eu nem terminei E eu já estou gostando muito E se for comprar Use o link do canal Use o link do canal Está ficando assim Você que está falando Não Para você entrar na personagem Você falou do Ramahass Charles Dickens Aí depois eu falei de Rousseau Mas você está bom, Bruno E o Sinclair está assim, ó Que nem o burro do Shrek O que é esse, meu Deus? É o Sinclair O Sinclair Charles Dickens O que é esse? Rousseau Para mim essa porra é francês Dá para falar Da gente? Aí fala do Demian E não chega do Sinclair Coitado O próximo é esse sujeito fraco Fernando Pesso Pera Avião Passou Passou um avião E nele estava escrito Que o Palmeiras Não vai ter mundial Passou Não rimou Mas eu zoei A gente está falando grego A gente está falando grego Grego, tá? É Narkeholóx Você sabe isso também Tá Action Fernando Pessoa Estou terminando Bem próximo do fim Tem uma frase Tem uma frase que eu gosto dele Uma? Não Várias, né Porra Tem aqui Uma porção Como é que é, gente? Porra, só porque eu falei Eu gosto muito de uma frase dele A única eu me lembro Como é que é mesmo? Como é que pode? Peraí Eu sempre uso Essa frase Eu coloco até no meu Notion 27 anos E já está velha Ah, não, não era dele não Mas é, não É dele também É do Thomas de Kemp E dele Abre lá assim, ó Vergonha alheia Não Esse aqui O mundo é para quem nasce Para conquistar E não para quem sonha Que pode conquistar Eu acho que esse aí Está no iniciozinho Todo mundo conhece Com as próprias palavras De Fernando Pessoa Vou apresentar esse livro Nestas impressões Sem nexo Nem desejo de nexo Narro indiferentemente A minha autobiografia Sem fatos A minha história Sem vida São as minhas confissões E se nelas nada digo É que nada Tenho que dizer Puta merda São impressões Que não tem nexo Nem Desejo que tenha Algum nexo Né Narro indiferentemente Só indiferente A minha autobiografia Sim O que é que tem de especial Na minha autobiografia É Discordando de pessoa Tem o Richard Zenit Ou Zenit Que escreveu Que escreveu a biografia De pessoa É Será que não tinha Uma vida Que não tinha Insignificante Desse português Só li a introdução ainda Excelente Isso aqui é pra fazer Não é silêncio no set É silêncio no mundo Já falei em alguns vídeos De aí que eu não sou muito chegado A poesia Gosto de poesia Mas não é meu gênero favorito Mas quando esses grandes poetas Sentam Pra prosear Ninguém proseia Como eles É impressionante E esse aqui é um livro de prosa Filosófico Nosso Fernando Pessoa Olhando pro mundo E falando o que ele pensa Entendeu? O que ele sente As suas filosofias Os seus desassossegos Então aqui o personagem Seudônimo de pessoa É Bernardo Soares Bernardo Soares E aqui vai ser As confissões Como ele fala As suas memórias As suas impressões Sobre a existência Entendeu? Sobre as suas solidões Literatura Sobre tudo Tudo Aqui tem tudo É escritura Entendeu? A escritura Nasci em um tempo Em que a maioria dos jovens Isso aqui é espetacular Olha só Olha como é que é atual Olha como é que é atual Nasci em um tempo Em que a maioria dos jovens Haviam perdido A crença em Deus Pela mesma razão Que os seus maiores A haviam tido Os jovens atuais Perderam a crença em Deus Na mesma razão Que os mais velhos Tinha uma crença Tinha uma crença Sem saber porquê Sem saber porquê No passado Se acreditou em Deus Sem saber porquê E no presente Não se crê mais em Deus Sem saber porquê Aí ele fala assim Pertenço porém Aquela espécie de homens Que estão sempre Na margem Daquilo a que pertencem Isso me lembra Nelson Rodrigues Quando falava Toda unanimidade é burra E pessoa Ele vai ser E vai sempre ficar afastado Dos extremismos Ou seja Eu pertenço a um tempo A um lugar A uma cultura Porém Eu não vou Tomar assim Atitudes Conclusivas Sabe? Sim Por exemplo Você crê Ou não crê em Deus Então eu vou arrumar Uma terceira opção Para que viver Numa definição Ou como o Machado Vocês falavam Tem uma ideia fixa De hoje para sempre Eu não sei se você Marcou esse aqui também Qual? Embaixo Fala pra você A decadência É a perda total Da inconsciência Porque a inconsciência É o fundamento da vida O coração Se pudesse pensar Pararia Boa essa Eu não sei se eu marquei Tá na mesma página Assim Tá na mesma página Pra mim né Porque a minha versão É pitica Um é racional Se movem De maneira É passional É distinta Então se o coração Pudesse pensar Pararia Porque ele Entraria em desespero Papai Noel não existe Assim ó Considero a vida Uma estalagem Onde tenho que me demorar Até que chegue A diligência do abismo Isso é muito legal Eu marquei também E conclui assim ó Se o que deixar escrito No livro dos viajantes puder Relido um dia Por outros Entretê-los Também na passagem Será bem Se não lerem Nem se entretiverem Será bem também Até conclui aqui ó Tanto faz Tanto faz É a indiferença Que ele falou Essa aqui Essa aqui pra mim É demais É o Vamos botar aqui O ponto 21 Não sei como é que eu diria isso aqui O ponto 21 Haja ou não deuses Deles somos servos Somos servos Um convite aí Pro seu público aí Pro nosso público né Faça uma redação Redação do Enem Se eu fosse professor de português Se eu fosse professor de português agora Pra garotada Senta aí Olha Que isso É Professor 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 Antigo né Antigo É palmatório ainda Senta João Para de puxar A chaga Da Melissa Da Melissa Nem sei Ah mas é Melissa João e Melissa Meu Deus João e Melissa Verdade Foi sem querer Jomel Jomel Foi sem querer Jomel Isso aqui é uma piada interna Porque João e Melissa São meus amigos Agiu Você vai me cortar mesmo? Não Isso aí é um Como é que é? Como é que fala Quando o homem interrompeu a mulher É o que? É o É Men 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 explaining Então aqui é o Men Men explaining Men explaining É Que o homem quer ensinar pra mulher Só que aqui não é um homem e uma mulher É o pai Father explaining A daughter É o daughter explaining O ídolo maior De Tom Bach É como se a humanidade né É como não A humanidade passou Que é tipo assim Ela vivia na antiguidade Naquela esfera do mito Das lendas né Daquela coisa religiosa E com o advento da ciência Da filosofia Da filosofia Aí tem o estágio da razão Né Os positivistas né Mas pra pessoa É só mudar de cela Continua preso Você Você troca um ídolo Por outro Uma obra muito extensa Que tem que ser lida e relida Você vai encontrar muita coisa atual Atualíssima Entendeu? Porque quando você Vai falar Vamos botar assim De uma forma geral Sobre o espírito humano É sempre atual O próprio Santo Agostinho É no século Quarto né Se não me engano Pega A sua nova crença né No cristianismo Que ele vai se converter Tem uma história toda Ele pega essa E compara com o que ele já sabia Culturalmente E ele vê muita coisa Na crença nova Que ele está Inserido Que Platão já tinha falado Você vai encontrar verdades Em qualquer pessoa De qualquer cultura Entendeu? Agostinho era um monstro Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Nas próximas sexta-feiras Então ele vai aparecer aqui novamente Com vídeos de Nietzsche Talvez de outros filósofos E também comentando Atualizando aí Nossas leituras E comentando o que a gente acha sobre Muito obrigada por ter assistido De ter chegado até aqui Não deixem de curtir esse vídeo Não deixem de comentar Que os comentários de vocês São super importantes E por favor Se você puder também A forma que você tem De apoiar aqui o canal É caso queira comprar qualquer coisa Pode comprar com o meu link Que está aí na descrição da Amazon Se você também puder assistir Aos anúncios que aparecem no vídeo Também ajuda muito E apoia muito o canal A gente se vê agora No domingo Com mais vídeos por aqui E obrigada por assistir Ao Bruni Livres E ao Senhor Meu Pai Livres Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON